O Partido Comunista quer fazer a festa, mas o Governo vai autorizar a festa. Portanto, aqui as responsabilidades são repartidas entre o Governo e o Partido Comunista. 33 mil, dizem eles, mas que num espaço muito aberto e muito amplo. Bom, isto resta saber se depois as pessoas à entrada não se juntam, à saída não se juntam e se andam lá no terreno sempre a dois ou três metros de distância um dos outros. É evidente que isso não vai acontecer e, portanto, eu acho que é algo muito perpotente por parte do Partido Comunista e algo que não se compreende por parte do Governo, que em algumas coisas é muito rigoroso e em outras não tem rigor nenhum. E eu acho aqui que era bem prudente, faça aquilo que o país vive, era bem prudente que o Partido Comunista fizesse aquilo que todos os demais partidos fizeram, foi cancelar festas desse género. E era prudente também que o Governo não permitisse aquilo que se tem visto no Partido Comunista que é o quero, posso e mando. Não há quero, posso e mando, estamos em democracia, isto não é a União Soviética. Legenda Adriana Zanotto